E atendendo ao primeiro pedido de vocês em 2023, hoje eu trago uma build de rifle de assalto, com muita proteção balística e com muito dano de arma. Porque em uma outra build que eu fiz aqui para o canal, alguns de vocês acharam ela muito papel. E todas as builds que eu trago, eu testo ela bastante para trazer coisas eficientes para vocês. Espero muito que vocês gostem dessa gameplay para começar 2023 arrebentando na zona cega. Eu sou o Naruto EBS e sejam muito bem-vindos ao meu canal com mais um vídeo de gameplay de The Division 2. E nessa build vocês vão precisar de duas peças do Walken Harris e elas são a máscara e a mochila. Com uma peça você vai ter 5% de dano de arma, duas peças vocês terão 5% de dano à proteção. A minha máscara está com 170 mil de proteção balística, 11% de proteção balística na perícia, nos atributos dela 12% de dano crítico e 6% de chance de dano crítico. Modificação dela 12% de dano crítico. Estou usando a mochila nomeada do Walken Harris, matador. E ela está com 170 mil de proteção balística, 11% de proteção balística na perícia, e os atributos dela são 12% de dano crítico, 6% de chance de dano crítico e a modificação dela 12% de dano crítico. Talento dela, injeção de adrenalina perfeita. Sempre que estiver a 10 metros de um inimigo, você recebe 12% de proteção bônus por 5 segundos. Acumule em até 3 vezes. Reativação dela de 5 segundos. Reativação dela de 5 segundos. So- Medical Bom Ah, boa! Essa aí eu nunca tinha visto, não. 13 Yau Com orgulho da cercão So-Ko-Love E oração do ateu E para ganhar mais 10% de dano de Rifle de Assalto, estou usando uma peça da Ferenice Group e o meu colete está com 15% de dano de arma, 11% de proteção balística na perícia, nos atributos 12% de dano crítico e 6% de chance de dano crítico, modificação dela de 11,9% de dano crítico. Talento inquebrável, quando sua proteção se esgotar, repara 50% da sua proteção, reativação dela é de 60 segundos. E uma peça essencial que eu uso em quase todas as minhas builds são as luvas do contratante, não é muito importante aqui, mas ela tem 10% de dano de metralhadora leve, ela está com 170 mil de proteção balística, 11% de proteção balística na perícia e isso sim parece que é muito importante para essa build, o atributo dela dá 8% de dano a proteção e 12% de dano crítico. E mais uma peça nomeada da minha build de Rifle de Assalto, o Codre do Pícaro da Arcabo Brazos, que também desde o seu lançamento se tornou uma peça importantíssimo para as builds de DPS. Com uma peça, ela concede 10% de aceleração de habilidade. Ela está com 170 mil de proteção balística, 11% de proteção balística na perícia, 12% de dano crítico e isso aqui galera que faz muita diferença, 15% de dano de arma. E outra coisa que é muito importante aqui é vocês já deixarem aquele like para o YouTube entender que vocês realmente estão gostando desse vídeo para poder atingir mais pessoas. e desde já agradeço pelo seu like, beleza? valeu meu sonho, obrigado aí pela caçada. E para termos mais chance de dano crítico, eu coloquei as joelheiras da Sesca Viroba, que concede 10% de chance de crítico. Ela está com 170 mil de proteção balística, 11% também de proteção balística na perícia, 6 de chance de dano crítico e 12% de dano crítico. E o rifle de assalto perfeito para essa build é a Destruidor de Reis. Nessa build ela está com um dano total de 120.5k, 650 dpm com 50 munições no pente. E na perícia dela ela está com 20% de dano de arma. Os atributos centrais dela, 15% de dano de rifle de assalto, 21% de dano à vida e outra coisa que é muito essencial, 10% de dano a alvo exposto. O talento dela é o fulminante perfeito. Amplifica o dano de arma em 20% contra inimigos pulsados. Após duas eliminações, aplica o pulso ao próximo inimigo que você atingir. E para passarmos de 50% de chance de acerto crítico, eu tive que colocar 5% de chance de acerto crítico na mira, mais 5% de chance no frio de boca, um pente estendido com mais 20 de munição e a mira laser do técnico, a mira laser vinculada do técnico. Pode parecer meio óbvio, mas algumas pessoas não sabem. Para vocês ativarem aquela mira, vocês precisam estar usando a especialização do técnico, que também vai te conceder um tier de habilidade. E vocês precisam ativar o tier aqui também do rifle de assalto, do rifle e do rifle de precisão para ganhar 15% de dano de arma. E falando em rifle de precisão, eu estou usando a Nemesis, que nessa build ela está com 1.8 milhão, 50 de DPM com 5 munições no pente. A parícia dela ainda está baixa, ela está com 13% de dano de arma, 15% de dano de rifle de precisão no atributo central, 111% de dano de tiro na cabeça e mais 9,5% de chance de crítico. O talento dela, acelerador eletromagnético, disparos causam de 0 a 100% de dano de arma, dependendo do tempo que você segurou o gatilho. E as modificações delas são fixas, porque ela é uma arma exótica, impossível de ser mudada. E com isso, meus queridos inscritos, o meu rifle de assalto destruidor de reis ficou com 48.139 de dano de arma em pvp, 54% de chance de crítico, 152,9% de dano crítico, 75% de dano de tiro na cabeça, 13% de dano na proteção e 21% de dano na vida. E a Nemesis com 470.902 de dano de arma em pvp, 53,5% de chance de crítico, 157,9% de dano crítico, 176% de dano de tiro na cabeça e 13% de dano na proteção. Em uma das minhas habilidades, eu estou usando a distração holográfica e a espuma anti-motim, o lançador químico. Por favor, irmão. Obrigada. Tá pegando fogo, bicho! Ah, não foi crítico Essa gente vai estar ajudando Dois, são nitrilitóri detectató A vição e nemico detectató Ah, pegou eu. Dois não dá. Dois não dá. E nessa build, galera, eu fiquei com 1.700.000 de proteção balística. E como vocês podem perceber, eu coloquei 11% de proteção balística na perícia em todas as minhas peças. Porque até o 11 não precisa usar componentes exóticos. E eu criei um vídeo, galera, que eu vou deixar o link dele na descrição, onde eu ensino passo a passo de como vocês ganharem muito material, subir de nível de perícia até o 21, de uma forma muito rápida. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, já deixa aquele like, se inscreva no meu canal. E muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Fico com Deus e até a próxima. Valeu!